Faces sob o sol, com os olhos na cruz Os heróis do bem, prosseguem na brisa da manhã Vão levar ao reino dos minaretes A paz na ponta dos arietes A conversão para os infiéis Para trás ficou a marca da cruz Na fumaça negra, linda na brisa da manhã Como é difícil tornar-se herói Só quem tentou sabe como dói Vem ser satã só com orações E anda, pacataranda, que Deus tudo vê E anda, pacataranda, que Deus tudo vê E anda, e ora, e manda, e mata Responderei não Domingos, domínio, Jerusalém Todos esses anos Domingos 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 Domingos